Música Vamos chamar o Guilherme, que eu quero dar pra vocês Olha o pai do filho do meu Deus Que não vai ser muito grave, mas graças a Deus está se recuperando Certo? Eu também, eu também E vai fazer um grande show pra vocês Paralho, família A Bate na palma A Bate na palma A Bate na palma A Bate na palma Alguém dança a música nova do Pernambuco A Bate na palma A Bate na palma A Bate na palma A Bate na palma É isso aí Vamos chamar Vamos chamar Tudo escuro, apaga o bar Deixa tudo escuro Apaga a luz Apaga tudo, já tudo escuro Vamos em volta da bênção Positividade Que também vai camfromar pra cima Viva compadre o Ryan Scilio na moca do 1 5 4 3 2 1 Diretamente da pedidoca 2 Do puto 3 O numero 1 do FAQ do Brasil N O numero 1 do FAQ Faz uma locação máxima, graças a Deus e a vocês Com muita satislação, só essa aqui é sua mão pra cima aí, com vocês e pra vocês, MC Carpinho! MC Carpinho! MC Carpinho! Escande o quanto ele dorme, trabalhe o quanto ele se liberta, lute o quanto ele se passa. Depois, eu amo o que ele sempre sabe, por isso que eu sempre falo, eu não acredito, e você se atende! MC Carpinho! MC Carpinho! MC Carpinho! MC Carpinho! Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL